Sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 4 de janeiro de 2024, nós vamos falar hoje de mais uma santa. É a terceira em quatro dias, é a terceira santa que nós estamos falando. Só no dia 2 que nós falamos de um santa, hoje é o terceiro dia falando de uma santa, que é a Santa Ângela de Fovigno. O que nós podemos aprender da história dela e como foi parte da sua vida? O primeiro ponto diz assim, ela nasceu em Fovigno, que é na Itávia, no ano de 1248, numa família muito abastada materialmente, mas era uma família pobre quanto ao amor de Deus, uma família pobre espiritualmente. E dentro desse ambiente de indiferença a Deus e a igreja, ela foi crescendo e aprendendo isso. Ela perdeu seu pai muito cedo e recebeu da sua mãe uma educação superficial, que levou a viver seus primeiros anos muito distante da verdadeira fé da igreja e de Cristo. Daí ela casou-se com um habitante famoso de sua cidade, era Crassialta, para a cidade, e casou com uma pessoa de Crassialta também, e teve vários filhos. Mas, infelizmente, todos os filhos e por último o esposo morreram, eles faleceram. Mas, mesmo assim, ela continuou levando uma vida distante de Deus. Era uma vida de festas, de vaidades, coisas do mundo. Mas, em um momento, ela sentiu o toque da misericórdia do Senhor. Daí ela recorreu à Virgem Maria e buscou o sacramento da reconciliação, reconciliação, quando ela sentia um grande vazio existencial. Ela fez essa conversão, esse arrependimento, na idade de 40 anos. Assim, abriu esse processo de conversão da sua vida. Nesse momento, ela decidiu vender todos os seus bens, e, ao fazer isso, ela distribuiu o dinheiro aos pobres. E fez uma peregrinação para a cidade de Assis, no ano de 1291, e ingressou para a Ordem Terceira de São Francisco, onde viveu uma vida reclusa. Ainda em vida, ficou conhecida como Magistra Teologrum, onde promoveu o aprofundamento da teologia, tendo como a base a palavra de Deus, a obediência à igreja e a experiência pessoal com o divino. Ela foi envolvida nas controvérsias que dilaceraram a Ordem Franciscana. E, nisso, ela atraiu para perto de si um cenáculo de filhos espirituais, que passaram a ver neva uma guia e mestre da fé para manterem as suas fés nesses desafios que estavam tendo naquele momento a Ordem Franciscana. Ela morreu no dia 4 de janeiro de 1309, na sua cidade mesmo, Fobigno. E, antes mesmo de favrecer, foi atribuído pelo povo, de maneira informal, já o título de santa. Ela já demonstrava santidade, mesmo em vida, uma transformação de vida até os 40 anos, dedicada ao mundo, a partir daí, dedicada às coisas de Deus, dedicada ao Senhor. Então, vamos para a nossa oração do dia. Deus, nosso Pai, quando o sofrimento vier nos visitar e, na aflição, não quisermos aceitá-lo, dai-nos força para não cairmos no desespero. Pela intercessão de Santa Ângela, conservai viva e inabalável a nossa esperança. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Santa Ângela, rogai por nós. Amanhã, então, teremos o santo do dia 5 de janeiro. Aguardo vocês. Até amanhã.